Vamos lá pessoal, sabatão de campeonatos estaduais aí, são as finais finalmente aí, último final de semana né, depois no outro final de semana já começa o brasileiro, aí nós temos o Cartola também, teremos o Rei do Pitaco com alguma premiação, que sempre o Pitaco dá nas primeiras rodadas, mas vamos falar por enquanto aí dos jogos de sábado, tem também finais domingão, mas isso a gente deixa para depois. Temos lá no Catarinense, Criciúma jogando em casa contra o Brusque né, Criciúma ganhou o primeiro jogo de 2 a 1 fora de casa, então é praticamente aí meio caminhando para ser campeão. Temos lá Fortaleza e Ceará, o primeiro jogo foi 0 a 0 também, então é um jogo bastante equilibrado, não vou dar palpite nesse assim de favorito, bem complicado. Temos em Pernambuco, praticamente o esporte também campeão né, ganhou fora do Náutico de 2 a 0, então é esporte jogando em casa, também tem tudo para conseguir aí seu título no Campeonato Pernambucano. Temos também no Gaúcho né, o Grêmio que empatou 0 a 0 contra o Juventude, vai jogar em casa, é o Grêmio favorito porém né, o Juventude tem bons jogadores, tem o Jibagô, se bobear é caixa. Beleza, então esses são os estaduais, a gente vai tentar montar nosso time aí bem equilibrado, vamos ver se dá certo dessa vez né, que hoje sexta-feira aí a gente só fez um jogo da Elite Latina, infelizmente o nosso time, o Atlético Nacional que estava ganhando três jogos seguidos, saiu da zona do rebaixamento, estava bem, porém pegou o Fortaleza lá da Colômbia e perdeu em casa de 2 a 1, acredite se quiser de virada hein, se eu não me engano é galera, acontece. No Campeonato Argentino aí o Vélez, que era o jogo mais difícil, foi 0 a 0 contra o Argentino Juniors, o Once Caldas e Tolima né, então, bom, infelizmente né, nós colocamos a zaga do Atlético Nacional, perdeu o jogo e a gente também perdeu e se ferramos né, mas essa semana até que foi bem, bem produtiva, a gente também acertou bastante aí o sol de gols aí, principalmente na Elite Europeia, quem não viu também abaixo desse vídeo tem Elite Europeia, mercado fecha hoje e depois do almoço, então dá tempo né, meio dia, alguma coisa, teremos aí a Elite Europeia, agora o foco são os estaduais. Se eu esqueci de falar algum dos estaduais, eu vou citar depois aqui na introdução do vídeo, todos os times e vocês tiram a conclusão de que vocês querem apostar, para mim, Náutico, não, Náutico não, Esporte, Criciúma, são os grandes favoritos aí para conseguir o sol, ah, lembrei, Atlético Paranaense, o último eu lembrei, Atlético Paranaense contra o Maringá, Atlético Paranaense veio fora de 1 a 0, estava até com a menos, então, Atlético Paranaense, Criciúma e Esporte, um desses três aí, a gente vai focar no solo de gols, beleza galera, então deixa o like, e também quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela força lá, bora lá montar o nosso time. Vamos lá pessoal, trazer o nosso time aí da final dos estaduais, Criciúma e Brusque, Criciúma ganhou o primeiro jogo, Ceará e Fortaleza, já citei no começo do vídeo, mas vamos falar novamente, 0 a 0, Atlético Paranaense ganhou fora do Maringá de 1 a 0, Grêmio e Juventude foi 0 a 0, o Grêmio joga em casa e o Esporte contra o Náutico, o Esporte ganhou de 2 a 0. Vamos focar no saldo de gols, ou do Paranaense, Criciúma, ou, é, Criciúma, Atlético Paranaense e Esporte. Vamos lá, vamos ver, então, primeiro os jogadores desses times, do Atlético Paranaense, o Leandro Godói, o Atlético Paranaense que ganhou fora aí na Sul-Americana, o jogo não é fácil, né, infelizmente tomou o gol, até colocou a zaga, vamos lá, Leonardo Godói, tem o Esquivel, bom lateral Esquivel nos últimos dois jogos, até que está pontuando bem, um possível saldo de gols, né, vamos ver, do Criciúma também, Marcelo Hermes, Hermes, né, aí está um pouco mais devagar, quanto o Brusque, 6 passos errados. Vamos ver o Jonathan também do Criciúma, não dá para apostar nos jogadores do Criciúma, então, já pulamos um time, vamos ver os jogadores do Esporte, vamos ver o Riquelme, o lateral Riquelme, nossa, aí sim, contra o próprio Náutico, tomou o cartão, senão ele iria fazer oito pontos, com certeza iria pontuar bastante, mas 6.9 não é nada mal, é 6.9 também, 4.60, média dele está muito boa, com certeza uma boa opção, temos aí também o Pedro Lima, 18 pontos aí, contra o Náutico, uma assistência, o jogo sem sofrer gol aí, já são 10 pontos, teve uns dois desarmes, contra o Juazeiren, 6.60, contra o ABC fora, 14, bom lateral, um dos favoritos, vamos lá, agora estou na dúvida, hein, será que nós iremos de Atlético ou Esporte? Apesar que o Esporte é favorito, mas estou com o pé atrás, não sei não, eu vou com o Paranaense aí, o Esquivel e o Leandro Godóis, mas também daria em Esporte Recife, quem quiser colocar está aprovado, outros laterais, tem o Matheus Bahia, também sempre pontuando bem, Matheus Bahia, desde a época do Bahia também ele pontuava, Bruno Pacheco até que voltou a jogar bola, ele começou mal, negativando, depois aí, são 6 rodadas seguidas e pontuando bem, João Pedro, Grêmio contra Juventude, pode ser que sim, mas eu fico com o pé atrás no Campeonato Gaúcho, e é isso, então nós iremos colocar, tem o Arnaldo aí do Náutico, João Lucas aí do Juventude, também está muito bem, mas iremos colocar o nosso bravo, Pedro Lima do Esporte Recife, vamos lá, zagueiros do Esporte, Rafael Thierry, 13 pontos aí contra o Náutico, fez gol né, fez gol, está vindo muito bem, 8.2, 2.60, 4.60, outro jogador de Esporte é o Luciano Castan, 9.40, no último jogo 4, e 94.8, também vindo bem regular, o Esporte aí ganhando os clássicos lá em Pernambuco, vamos ver o Tobias Figueiredo do Criciúma, 6.90 por causa do gol contra o Brusque, ai, 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 Thiago Heleno, meu pai do céu, complicado hein, Thiago Heleno, não dá para escalar o Thiago Heleno, nesse jogo aqui que a gente foi de Paranaense, o cara nem pontuou, menos 2, se toma gol ferrou, Rodrigo, Kaique Rocha, nossa senhora, Rodrigo San, pai do céu, vou de Rafael Thierry, e Luciano Castan, eu vou mesclar, agora me pegou hein galera, eu queria fechar uma zaga, como os laterais do, do esporte estão bem, mesmo com o pé atrás, eu vou trocar, quem quiser também com o Paranaense, pode ir, mas é que eu gosto de focar, tanto os laterais e zagueiros, os caras que estão pontuando, e o time do esporte, os jogadores estão pontuando mais, do que o Riquelme, olha o Riquelme, está pontuando bem, o outro, acho que o outro, vou ter que tirar daqui né, deixa eu tirar o Pedro Lima, vou escalar o Pedro Lima, então nós vamos de esporte Recife, vamos ver se dá certo, cadê o Pedro Lima, pronto, eu quero fechar uma zaga, eu não quero ficar mesclando não, apesar que eu acho que o Atleta do Paranense, também tem tudo para segurar o saldo, porém, não dá para confiar no Thiago Heleno, nem no Kaique Rocha, pode até fazer 30, 50 pontos, mas, eu sou realista, eu jogo pelas estatísticas, e pela média, eu vou pela média do jogador, mesmo quando toma gol, jogador e o jogador pontua, aí o Thiago Heleno, só pontua com saldo de gols, e às vezes nem isso, porque ele, a gente conhece a fama dele né, bate para caramba, vamos lá, o Benta, 0, 0, 1, vamos ver o goleiro do esporte, nosso saldo de gols, aí o Kaique, está vendo, 5, 7, 9, é um cara mais confiável, claro que o Benta é bem melhor, jogador de seleção brasileira, mas, a gente vai, pela pontuação, treinador também será do esporte Recife, o Mariano Sosso, faltou as reservas, aí sim, dá para colocar aí, o Leonardo Godoy, o zagueiro, Kusevich, Rodriguelli, Tite Brits, deixa eu ver se tem mais, Tobias Figueiredo, na causa do gol, Thiago Edenanã, não dá para confiar, Rodrigo também não dá, o Wallace, esse daí do Brusque, ex-Corinthians e Flamengo, o Kaique Rocha, o Renzo, bom, vamos colocar o Kaique Rocha né, o goleiro, aí sim, nós colocaremos o Bento, do time do Atlético Paranaense, Meiuca, vamos lá, aqui beleza, aqui dá para, dá para mesclar, o Hércules, não dá né, não dá, o Lucas Mugni, também não dá, para confiar, Vila Sante eu gosto, apesar que nos últimos jogos, não vem bem, Cristaldo até que está surpreendendo, só no último que negativou, mas é o homem gol, também do Grêmio, com certeza, se não tiver outras opções, dá para colocar, o Eric, também caiu um pouquinho de produção, esse ano, Pepe, mesma coisa, por enquanto, eu vou colocar o Cristaldo, pelo que eu estou vendo aí, José Elios, Alan Ruiz, é razoável, Giancarlo, Lucas Sacha, Lourenzo, também média atacante, Lucas da Sol, Lucas Lima, nossa, isso nem de graça, Jadson, do Juventude, Felipe Matheus, 13 pontos aí, contra o Brusque, por que não né, se não tiver outro, vamos colocar por enquanto, ele falta um, Patrick Alan, não vou colocar ninguém do Náutico, porque eu fui de uma zaga, Gustavo Barreto, Morelli, será Morelli, pode surpreender hein, Morelli, deixa eu ver, Serginho, esse cara fez um estrago, uma vez contra o Flamengo, ele não jogou o primeiro jogo, contra o Atlético de França, acho que não computou aqui, foi contra o Flamengo, tomou de 8x2, até que ele fez gol, fez um gol aí, então o cara tem, Zé Gauza, Zappelli, Cristian, Marquinhos Gabriel também, se jogar, meio canhotinho, e é isso, bom, vamos lá né, falta um, deixa eu ver, será que o Eric, ou Alan Ruiz, queria colocar um do esporte, mas não tem um cara, confiável, nem o Felipe, não, Fabrício Domingues, também não, Patrick, Alan, Kaique, Morelli, será que eu arrisco o Morelli, ó, pela média, pelo menos é um cara que é esforçado né, bom, vamos fazer uma apostinha nele, no reserva eu coloco o Eric, do Atlético Paranaense, atacantes, vamos ver o que tem de bom aí, Luchero, menos 4, o que que ele fez aqui nesse jogo, o cara tão amarelo, assim que o passo errado, Moisés também, vai, Canóbia, eu gosto do Canóbia, sempre ó, pontuando até a média básica, esse cara tem a média básica, se ele faz o gol, ele sempre tem um 2, 5, até 5 pontos, se ele faz o gol, é a metade da galera, temos o Gustavo Coutinho aí, do time do esporte, com certeza vale, estará no meu time, cadê o Gustavo Coutinho, deixa eu ver o Ailon, não, Pablo aí, homem gol do Atlético Paranaense, também com certeza vale, Facundo, Diego Costa, vale também, muito a pena, Pavão, Romarinho, Romarinho do esporte, mas eu vou colocar um de cada, não quero ficar forçando, Éder, do Criciúma, apesar, eu vou colocar o Éder, ele é homem gol, bate pênalti, do Criciúma, Renato Caes, olha o Gilberto, só não vou de Gilberto, porque, eu vou pegar um cara, no confronto mais fácil, vamos lá, falta um, né, Canóbio, será, só falta o gol, para ele imitar, eu estou na dúvida, entre o Canóbio e o Diego Costa, o Diego Costa, está fazendo gol, todo jogo também, o Eric Pulga, também outro cara, bem regular, e aí galera, complicado, hein, Pablo, deixa eu ver o Pablo, tem o Pablo também, né, Pablo é o homem mais diário, já que nos últimos dois jogos, aqui foi em 2023, então, bom, vou colocar o Pablo, que é o homem, ele é mais centroavante, é o canal do meu reserva, fui praticamente, da Atlético Pranaense, aí na reserva, mas tá bom o time, focamos no Sport Recife, na zaga, Meiuca, Morelli, uma apostinha minha, o ataque até que está bem, são três jogadores que fazem gols, e é isso galera, mercado hoje, 16 e 29, jogos de sabadão, para a gente, beleza, então é isso aí, tamo junto. é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, Amém.